e é assim que será, do primeiro ao vigésimo, da forma que colocamos, é que será feito o sorteio. Prefeito Alain, uma salva de palmas, obrigado pela presença, as mamães te esperam aqui para que você fale. Boa tarde a todos, quero em primeiro lugar pedir desculpas aí pelo atraso, vejo que já tem diversas mães aqui que chegaram de filhos, chegaram mais cedo, e já estão aí já querendo que o sorteio inicie, mas serei rápido, serei breve aqui nas minhas palavras. Primeiro quero agradecer a presença de cada um de vocês, que vieram aqui nesta tarde maravilhosa, véspera do dia maravilhoso que é o dia das mães, quero agradecer a todos que contribuíram, que colaboraram para que este evento pudesse acontecer, estava aqui agora conversando com o pessoal da TV Sagem, e falando sobre a enorme dificuldade que o país está passando, que os municípios estão passando, mas mesmo assim nós não deixamos de esquecer este dia tão especial, que é o dia das mães. Quero agradecer a equipe da Secretaria de Educação, que está aqui presente, Fabrícia, Diana, que contribuiu conosco aí nesse evento, quero agradecer a Secretaria de Governo, Renato, que também participou, a minha esposa, Ilana, e agradecer também aí a toda a equipe de logística, de som, agradecer a Diceu, a Jorge Amaral, a Antônio, a toda a equipe gestora das escolas aqui do quilômetro 100, que participaram também na organização desse evento, e dizer a todos vocês que, neste dia de amanhã tão especial, que nós estamos aqui comemorando hoje, dizer a todos vocês que o dia das mães é um dia especial para todos nós, seja pai, seja filho, e mais especial para vocês, mães. Na verdade, o amor de mãe é um amor indescritível, o amor de mãe é um amor único, e o amor de mãe é o amor mais sincero e verdadeiro que existe. Não há ninguém que nos ame mais do que a nossa mãe. Nós, filhos, nós, filhos, tínhamos e temos a obrigação de, no mínimo, todos os dias que nós acordamos, aqueles que têm oportunidade e a felicidade de ter a sua mãe ao seu lado, ou até distante, mas todos nós teríamos a obrigação de, pelo menos, ao levantar e ao encontrar a nossa mãe, ou falar por telefone, dizer, a primeira palavra seria, eu te amo. Porque nós temos que amar a nossa mãe, porque ninguém mais do que ela nos ama. Então, gente, a mãe tem que ser realmente homenageada, não só no seu dia. A mãe tem que ser homenageada todos os dias de sua vida. E quero também dizer, aquelas mães que, por algum motivo, por algum motivo, não têm o seu filho hoje ao seu lado, pode ter certeza que, para ela, esse filho nunca se foi. Ele estará eternamente guardado no seu coração, e eternamente ele estará na sua lembrança e estará ao seu lado. Então, eu quero parabenizar, de uma forma muito especial, muito carinhosa, a todas vocês, mamães, nesse dia tão lindo e tão especial. E agradecer, mais uma vez, a presença de cada uma de vocês aqui, nessa tarde, e amanhã, todos os filhos que estão presentes, homenageiem a sua mãe, de forma muito especial. Meu muito obrigado, e que Deus abençoe fortemente a cada um de vocês. Vamos agora, então, começar o tão esperado sorteio, convidar aqui, Pedrinho, vem cá, Pedrinho. Você vai me ajudar a escolher a ganhadora, do primeiro prêmio, que é, um ferro elétrico. Pedrinho, seja bem-vindo, você vai me ajudar, porque você é tido como o garoto pior do colégio. De repente, você conhece o cara mais bem-mato do colégio, é esse aqui, a vovó trouxe ele aqui, e nós vamos, Pedrinho, Pedrinho, isso, Pedrinho, antes de você trabalhar, me ajudar, segura um minutinho só, que o prefeito vai, entregar um prêmio, a mamãe de maior idade, aqui do quilômetro 100. Eu acho que ela está aqui presente, eu acho que ela está aqui sentada, perto de nós. Ela já foi homenageada, ela já foi aplaudida de pé, por todos aqui. Prefeito, é com você. Vamos homenagear a nossa mãe, mais idosa, da nossa querida, nosso querido povoado aqui, do quilômetro 100, nossa querida Dona Helena, vamos entregá-la, entregar para ela, um buquê de flores. Parabéns, Dona Helena, Deus lhe abençoe, lhe dê mais, o dobro de vida, pelo menos. 106 anos de vida, bem vivida, com certeza, com muito orgulho, muita alegria também, para todos, todos os seus filhos. me lembro de Dona Helena, na minha campanha, nós fizemos uma homenagem a ela, logo depois, que eu ganhei a eleição, 2008, foi na primeira eleição, quando tu estava do outro lado. Vou passar aqui, para a gente fazer o primeiro sorteio. Tá bom, então, seu presidente.